da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Compõe o quórum desta comissão este deputado, o deputado da Beatriz Serqueira, deputado doutor Elita Arquínio, de forma remota, deputado Sávio Souza Cruz, relator da CPI. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Entendeu? Todo debate feito, é constatou. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, deputado que subscreve, requer a vossa excelência seja encaminhada à requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, para que forneça a cópia do relatório da investigação interna e os atos aprovados pelo Conselho Administrativo, noticiados através do fato relevante NIRI 31300040127, de 20 de fevereiro de 2020. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada à requisição ao diretor-presidente. Não, esse já foi. Na verdade, é o requerimento também da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada ao ofício a Comissão de Valores Imobiliários, solicitando quais foram as informações prestadas a referir da autarquia pela CEMIG, referente ao acordo de leniência celebrado entre a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, e o Ministério Público de Minas Gerais, com a empresa Andrade Gutierrez Engenharia SA, que determinou o ressurrecimento ao erário em razão de fraudes em licitações e contratos celebrados com a Companhia Energética de Minas Gerais, bem como, para informar a esta comissão, todos os detalhes e informações compartilhadas pela empresa pública, a CVM. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, está aprovado. Requerimento em comissão de autoria do deputado Sábio Souza Cruz, deputada Beatriz Sequeira, deputado professor Cleiton, deputado e os deputados que estes subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, a intimação do senhor Maurício Dallagnese, diretor da CEMIGPAR, a fim de prestar depoimento perante a comissão na condição de testemunha, para esclarecer sobre fatos investigados nesta comissão. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. E ainda, requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que a subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada requisição ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, para que forneça o relatório de consultoria Pricewater Coppers PwC, denominado Projeto Canastra, conforme exposto pelo ex-presidente da CEMIG, Cleodorvino Bellini, em seu depoimento no dia 18 de outubro de 2021, a esta comissão parlamentar de inquérito. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Indago aos nobres deputados, deputadas, se há alguma questão a ser colocada ainda nesta fase. Não havendo, a presidência agradece a participação dos deputados, deputada, de todos, da assessoria, ao público presente, doutor Tárcio, aqui presente também, advogado da CEMIG, cumprido a finalidade da reunião, agradecendo mais uma vez a participação, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.